É isso mesmo, Vitor Gouveia, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, fala meu povo, você sabe que a partir das 10h15 o programa Anamira já está no ar e eu já quero aqui desejar um bom dia pra você que está nos recebendo aí na sua casa, você que nos assiste pelo Facebook, chama todo mundo, compartilha com toda a galera porque nós já estamos por aqui, bom dia Valdir! Bom dia Luiz, bom dia Vitor, bom dia vocês aí de casa, de imediato já quero mandar logo um abraço pra minha telespectadora assídua, conta, sinta-se abraçada, mandar um abraço pro pessoal da saúde, o pessoal da Arco Saúde, nosso amigo e professor e enfermeiro Alexandre, Alexandre, aquele forte abraço! Com certeza, então olha só, você já está aí querendo saber sobre tudo o que aconteceu desta segunda pra hoje, então eu vou te informar, ajuste o seu relógio e se liga, Anamira já está no ar! Ai, 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 muita informação meu povo, quero mandar um abraço aqui pro povo de Tefé, povo da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, todo mundo que nos acompanha na programação Anamira todos os dias, aqui na nossa tela da nossa TV Tempo. Luiz, está falando muito, então bora pra notícia na manhã de hoje, mais um corpo foi encontrado com marcas de tiros no Tarumã, no caso pode ter relação com o tráfico de drogas, Meixa Piama, Anamira! Pois é, foi isso mesmo, era por volta de 6h40 da manhã, quando os moradores passavam aqui no ramal da Praia Dourada e encontraram esse corpo aqui perto desse matagal. Se trata de um jovem de 18 anos, identificado como Igor, morador do bairro Nova Esperança. Ele está com as mãos e os pés amarrados e apresenta vários tiros, um deles na nuca. Policiais da 20ª Cicom estão aqui no local realizando todos os procedimentos. O Instituto Médico Legal acabou de chegar também aqui nesse ramal. E olha, não é o primeiro corpo encontrado aqui nesse local, só este mês já é o quarto corpo encontrado. Até agora, algumas informações chegaram pra gente de que o pai já estava procurando esse jovem que desapareceu na tarde desta segunda-feira. Segundo informações de alguns moradores, ele teria sido pego à força da casa dele por alguns traficantes. Ele era envolvido com o tráfico de drogas, mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Meio Chapiano, mãe de multidões. Eu lamento pelo pai, pela mãe, pelos familiares, né, por perder um ente aí, que supostamente o relacionamento com a família poderia ser bom. Mas saindo de casa, acontece esse tipo de coisa. Saindo de casa, aí o que acontece? Ele vai praticar o crime de tráfico de drogas, ele vai distribuir a droga ali, poderia ser um aviãozinho, poderia ser um distribuidor ali no setor dele, aonde ele mora. Mas é o que acontece, gente. É o que acontece. Na criminalidade não tem advertência. Não tem, ah, na terceira você é mandado embora. Na terceira a gente mata... Não. Você percebe que no crime de tráfico de drogas, a criminalidade cercada em Manaus, gente que trabalha aí no meio das facções, que são bandidos sim. É isso que acontece. Não tem advertência. Não tem papo, não. É uma coisa ou é outra. Fez, não fez, praticou, saiu dali da rua, da onde era pra estar, saiu ali do meio, cometeu alguma gafe, meu amigo. Amanhece aí, entendeu? Morto como esse jovem de 18 anos. É isso mesmo, o Chicão traz aqui, ó. É 18 anos de idade que esse rapaz tinha. 18 anos. E aí, precocemente, foi morto. Precocemente perdeu os sonhos. Precocemente acabou perdendo a vida, Valdir. Mais um, que é o quarto... Quarto corpo encontrado no ramal que dá acesso à Praia Dourada. Que é escuro, não tem iluminação, é mata fechada. Cemitério de bandido, Valdir? Exatamente. É o caso de se na Praia Dourada é só mais um detalhe, né, Luiz? O que vale ressaltar aqui, meu amigo, o que vale ressaltar aqui é que eles preferem esse caminho. Eles preferem esse caminho. Se entrou nesse ramo, vai ter que sofrer as consequências. Serve pra nós passarmos mais um exemplo pra vocês aí de casa, que querem se envolver nesse crime. E estão dizendo aqui que a praia não tem nada de dourada, é praia negra, né? Então, meu amigo, você ir de casa, vou fazer mais esse alerta. Não tem amigo no tráfico. Em casa, você pode enganar o irmão, pode enganar a mãe, enganar o pai, mas no tráfico não tem. Eles dizem que são teus brothers, são teus amigos. Olha aí, vai passar perna neles. Vai tentar enganá-los. É dessa forma que eles te tratam. Então, no crime, não tem amizade, parceiro. Não tem. Beleza? Entendeu o recado? Você quer isso? Só lamento mais uma vez pelos pais, agora, que vão sofrer. Já estão sofrendo. Desde o sumiço de ontem à tarde, quando tiraram de dentro de casa, né? O pai já sentiu falta. Já sofreu. Infelizmente, é filho. Pai, uma mãe, não quer ver essas imagens. Mas nós somos obrigados a mostrar, para servir também de exemplo para vocês. Tá? Então, não se envolva com isso. Sirva mais um exemplo. Sirva de alerta. Tá? Você. Olha aqui. Olha aqui. O cara jovem. Você está envolvido com droga? Tá. Então, saia, meu amigo. Enquanto você está me ouvindo aqui, me vendo aqui, essa cara linda, essa beleza aqui. Então, não queira ser matéria do nosso Namira. Tá? Procure outro rumo. Procure trabalhar. Vai estudar. Vai fazer alguma coisa aqui. Seja orgulho para os seus pais. Porque aqui é fácil. Porque é fácil você criticar. A partir do momento, a partir do momento que você adere ao crime, que você se envolve com a criminalidade, fica até difícil para você sair. Como que eles imaginam? Ah, ele saiu da nossa facção, foi para a facção rival. Você é obrigado a mudar de cidade, mudar de estado para não morrer. Então, saia de uma forma que seja, vamos falar, elegante. Meu amigo, meus pais estão passando mal. Meu pai não me aguenta mais viver nessa vida. Eu vou para a igreja. Alguma coisa é certa. Eles podem até te ameaçar. Mas se você der as mãos com Deus, ninguém te toca, meu parceiro. Então, tenha fé nas tuas mudanças para o bem. Esse é um recado, Luiz, que eu quero transmitir para quem está me ouvindo em casa. Principalmente os jovens. Principalmente os jovens. É dessa forma. É isso mesmo. Essa é a primeira matéria de hoje, que já abriu o programa. E nós vamos para uma outra, porque a noite foi movimentada, meu amigo. Durante uma viagem, o motorista de aplicativo percebeu que ia ser roubado pelo passageiro. Acredite, menor de idade. Foi quando ele viu a polícia e fez o sinal com um pedido de socorro. Vitor Gouveia, Taramira. Uma viatura da polícia militar estava fazendo uma patrulha de rotina lá na rua 12 de dezembro, no bairro Compensa. Foi quando essa viatura acabou passando por um carro de modelo Gol, de cor prata. Esse carro, ao avistar a viatura, deu luz alta para chamar a atenção dos policiais. Os policiais fizeram a abordagem. Dentro do carro estava um senhor, que é motorista de aplicativo, e um menor de 16 anos. Na conversa, o motorista disse que ele deu luz alta porque ele estava com medo de ser assaltado, porque esse menor já estava há algum tempo dentro do carro, esperando um amigo. E adivinha, Marcel Asmar? Esse amigo apareceu bem na hora que os policiais militares estavam lá conversando com o senhor. Foi quando esse rapaz de 20 anos, identificado como Matheus Fernandes de Lima, acabou vendo os policiais e apreendeu fuga. Nessa fuga, os policiais militares acabaram prendendo esse jovem aí de 20 anos de idade. Com ele tinha uma bolsa. Quando ele viu os policiais, começou a correr, ele jogou essa bolsa para dentro do apartamento dele. Mas só que os policiais militares lá conseguiram recuperar a bolsa. E adivinha, Márcio, o que tinha dentro da bolsa? Livros? Que ele estava estudando para um concurso? Não, Marcel Asmar. Tinha droga e muita droga. 30 trouxinhas de cocaína, 12 trouxinhas de maconha, 12 trouxinhas de óxido, um simulacro de arma, que é uma arma falsa, tinha relógio de marca, tinha cordão de prata, tinha dinheiro. Ou seja, o rapaz aí estava planejando fazer uma festa ou já tinha feito uma festa grande. Esses dois indivíduos foram presos. O rapaz de 20 anos foi preso e o menor foi apreendido. Eles foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia. E lá, posteriormente, o rapaz de 20 anos foi indiciado por tráfico de drogas. E agora vai ser encaminhado para o sistema prisional do estado do Amazonas. O motorista de aplicativo se livrou de um possível assalto. E o rapaz aí, que poderia estar estudando, vai para trás das grades. Volto com você no estúdio. Traz para mim aqui, diretor. Calma, Vitor. Foca aqui, foca aqui, minha aqui. Foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui, foca aqui, Chicão. Eu sou bonito, que nem a Márcia. Mas a Márcia é mais bonita, Vitor. A Márcia é só depois de 11 horas. Quando dá 11 horas. Aqui no meu relógio, Chicão. Aqui no meu relógio. No meu relógio original. 11 horas, Vitor Gouveia. 11 horas que entra a Márcia Lasmar com a comunidade. Meu amigo, deixa eu te perguntar um negócio. Chicão, esse jovem de 16 anos aí, ele queria estudar, Chicão? Ele estava indo para uma vigília da igreja, Chicão? Não! Ele estava querendo assaltar, meu amigo. Ele estava querendo assaltar. E chamou o Perobinho. Olha o Perobinho aqui, ó. Olha o barrigudinho aqui. Eu acho que ele ia para o restaurante. Gente boa! Olha o meu diretor aqui, ó. Meu diretor falando aqui. O que é que eu tenho contra a barrigudinada, meu diretor? Eu também estou fora de forma. Mas deixa eu te contar um negócio, rapaz. Que festinha bacana que eles iam dar, hein? Que festinha bacana, hein, meu amigo? Olha só. Uma arma. Uma balança de precisão. Um cordãozinho aqui de aço, que é de prática. Quando você quer sair para uma festinha bem arrumadinho para a gata. E aqui, a famosa brincadeirinha da noite, né? Olha aqui, o meu diretor está me lembrando aqui a tesoura, ó. Que é para cortar, para embalar direitinho para ninguém dar fé que está ali com eles, né? Olha aí. Então, perceba. 16 anos de idade. Estava ali no Uber esperando um companheiro. Aí o motorista de aplicativo. Eu já fazendo propaganda aqui. Eu já fazendo propaganda. Perdoe, diretor. Olha lá. O motorista de aplicativo já... Rapaz, seguinte. Esse cara está demorando muito aqui dentro do carro. Disse que está esperando um amigo. Eu vou lá ficar aqui com ele dentro. Deu luz alta e a polícia foi lá e aprendeu aqui, ó. Primeiro, aprendeu com menor de idade. E aí o camarada do amigo dele chegou na hora H. Quando a polícia estava se aproximando do amigo dele, deu a sorte de encontrar os policiais. E aí chamou para a festinha. Ih, a casa caiu. A casa caiu, meu amigo. A casa caiu para esses dois, Valdir. Acabou a festinha. A polícia levou os dois para a delegacia. E agora o menor vai lá para a DEI. E o outro já está no Chilindró. Exatamente, Luiz. Primeiramente, parabenizar aí, né? A esperteza do motorista do aplicativo. Foi muito esperto. Ele percebeu que haveria algo de errado. Até então, ninguém tinha falado, né? Seria um assalto, alguma coisa. Mas ele, na experiência de vida, percebeu que poderia, sim, ser uma vítima de um sequestro, ou de um assalto, ou algo pior. Agora, o que eu observo aqui, que essa balança, cara, ela está em todas, em todas as apreensões. É item, é item, sim. É mais que necessário para acompanhar esse trabalho deles. É isso? Então, mas, gente, agora, eu ia pedir uma música. Eu ia pedir uma música para me dançar, comemorar. Mas o diretor disse que eu não sei dançar, eu sou meio travado. Mas, mesmo assim, eu ia tentar. Por que eu quero comemorar? Porque, graças a uma operação da polícia, polícia civil, comandada pelo nosso delegado-geral, Juntamente com o delegado Sivan, que é do DRCO, O delegado Arlando Amaral, da Delegacia da Rua de Força, DHS, perdão, da Homicídios, Prenderam, conseguiram apreender mais de 600 quilos de drogas. Mais de 600 quilos de drogas em uma embarcação, Na proximidade da Praia da Lua, na Zona Leste de Manaus. O material foi avaliado em mais de 6 milhões de reais. Gente, isso é uma facada direto na barriga dos traficantes. Isso quebra as pernas dele. Delegado, não só os delegados, mas toda a equipe. Porque eu tenho certeza que ali, Tenho certeza ali que esses caras passaram horas na lama, Perderam noites de sono. Isso é louvável. Isso a gente tem, nós temos que reconhecer aqui. E quem acompanhou essa matéria foi o Vitor Gouveia. Coloca aqui para a gente ver a quantidade de drogas. 660 quilos de maconha do tipo skunk Foram apreendidos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. O material, que estava em um barco, Foi avaliado em aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Inicialmente a gente estava somente procurando um barco branco e azul próximo a Manaus. E a gente passou esses dias, nesses últimos 3 dias, dentro do rio. E graças a Deus obtemos êxito na nossa missão. Com o apoio da Delegacia Fluvial, as equipes do DRCO iniciaram as buscas E localizaram a embarcação nas proximidades da Praia da Lua, Que fica localizada ali na margem esquerda do Rio Negro, No bairro Tarumã, zona oeste da capital. Na ocasião, a embarcação estava sem ocupantes e a droga escondida no porão. Esse barco foi colocado com o nome de Felícia 10 e é um nome fictício. Nós já descobrimos o verdadeiro nome dele. E a Marinha Mercante já está, a Marinha Capitania dos Portos, Já está nos fornecendo esses dados para a gente fazer a linha reversa e chegar em toda a quadrilha. A operação teve como objetivo intensificar as buscas por entorpecentes na época do Carnaval, Período que a comercialização de drogas aumenta. Foi um trabalho minucioso, rápido e que será intensificado para que nós tenhamos um Carnaval, Não só aqui, como em todo o resto do Brasil, com bem menos quantidade de drogas. Secretário Bonatti, um abraço, parabéns. É isso que a gente precisa, é que a sociedade precisa. É polícia na rua, é polícia trabalhando e tem feito resultado. Nós sabemos do contingente, é precário, precisa demais. Onde nós acompanhamos algumas situações que a gente acompanha, Que nós percebemos que tem policiais que passaram no concurso para prestar serviço de segurança, Na área da segurança, estão de assessores, trabalhando de assessores para juízes, para deputados. Tudo bem, precisam de segurança. Então, para a segurança, assessorar não. Nós precisamos do efetivo. É dessa forma. Eu tenho uma equipe, sai hoje, amanhã já vai desfocar a equipe seguinte. Porque eles não podem fazer viradão, porque sabemos que não vai efetuar um serviço com qualidade. Porque tem o trabalho e tem o descanso, tem o repouso. Então, muito feliz eu estou com essa apreensão. Espero que seja mais apreendida, mais drogas, porque eles não vão parar por aí. Está chegando o Carnaval, tem muitas drogas por vir para Manaus. Acredito eu. Então, que continue a fiscalização. Vocês perceberam que o delegado falou aí, que até o nome do barco eles mudaram. Ou seja, eles embarcam no determinado barco, já na viagem eles mudam. Para quê? Para disfarçar, para sair da... Se houver uma denúncia lá na embarcação, na saída, chegar no trajeto, a denúncia já modifica. Porque já mudaram o nome do barco. Eles são espertos, mas a polícia é mais inteligente. Que continuamos assim com essas apreensões. Luiz, graças a Deus, muitas drogas fora da nossa cidade, muitas drogas distantes dos nossos jovens. Sabemos que vai ter mais, né? É isso mesmo, Valdir. 3 milhões é muito dinheiro, Valdir. Meu pai amado. É mais de 6 milhões? Eita, é o dobro, é o triplo, meu amigo. É muito dinheiro. Sangue de Jesus tem poder. Para onde que ia essa droga, meu companheiro? Sabe para onde? Para o Sambinha, Carnaval que vai ser em março. Aí a galera vai ficar desfalcada, ia ficar chapada vendo as escolas de samba lá passar. Acabou, meu amigo. É, o problema não é o Carnaval, meu diretor está avisando. O problema é quem consume, quem aproveita aí o Carnaval de forma errada. Porque dá para aproveitar o Carnaval, dá para levar a criança para assistir o desfile, dá para levar a família para assistir o desfile da escola de samba lá no Sambódromo. Mas o problema é quem aproveita o Carnaval para fazer coisa ruim. É quem aproveita o Carnaval para estar se chapando de droga, enchendo o nariz aí de cocaína e fumando baseado. Isso não é Carnaval não, meu amigo. Isso é bagunça. Isso é bagunça. E aí, ó, como o Valdir disse, isso daí não é só uma facada não, meu amigo. Isso daí é uma rasgada na barriga do traficante que encomendou essa droga aí. É uma rasgada. 6 milhões de reais, meu amigo. 6 milhões de reais. Sabe o que é isso? Nem eu, nem eu sei, mano. Eu não vou conseguir ver isso na minha vida. Se eu trabalhasse todo dia aqui, não ia dar para arrecadar 6 milhões. 6 milhões de reais é muita grana, meu amigo. Mas acabou para esse traficante. Olha só, tem outra notícia. 10h37 da manhã. 6 carretas foram apreendidas com mercadoria contrabandeadas na Zona Franca de Manaus. O destino? Belém, meu amigo. Sabe quem fez essa matéria aí? Amei Chapiama, mãe de multidões aqui no Namira. Pois é, foi durante uma operação da Receita Federal que essas 9 carretas foram apreendidas na tarde desta segunda-feira no porto de Manaus, no centro da cidade. Quando os auditores fiscais chegaram no local, as 9 carretas já estavam dentro da balsa, carregadas com produtos eletrônicos, que estão avaliados em 22 milhões de reais. O destino seria Belém, no Pará, e de lá seguiriam para a cidade de São Paulo. Ao todo, foram encontradas 153 caixas com produtos eletrônicos da Zona Franca de Manaus. Os envolvidos nesse transporte serão indiciados por contrabando e sonegação fiscal. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Meisha, piama. Trabalhar direito ninguém quer, né? Trabalhar direito ninguém quer, mas quer fazer bagunça, quer fazer arruaça. Tudo que não é bom, o pessoal procura fazer. Porque é a esperteza de dizer, ah, não, cara, eu vou conseguir mais fácil. Aquilo que eu poderia conseguir trabalhando com dignidade, que seria eterno para mim, eu não quero fazer. Agora, bagunçar, fazer as coisas rapidamente, ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, eu vou ganhar. Só que acaba, acaba, acaba. Quando você menos espera, a polícia vai lá, o quê? E bate na sua porta, meu amigo. E acontece isso daí, ó. Ó, mercadoria aprendida. Traz as imagens aqui, diretor, aqui no Namira, rapidinho. Traz as imagens aqui na minha tela. Tem as imagens aí? Pera aí, rapidinho. Segura aí, então. Traz para mim daqui a pouco, eu vou continuar... Tá aqui? Já tá aqui, diretor, olha só. Olha só o tanto de mercadoria apreendida. O tanto de mercadoria apreendida, meu amigo. O destino era certo. Seria o quê? Seria para financiar a bandidagem aí. Graças aí a nossa polícia que conseguiu pôr as mãos antes dos compradores dessa mercadoria aí, lá na Zona Franca de Manaus. O destino ia para Belém, meu amigo. O povo do Pará. O povo do Pará não faz isso não, meu amigo. O povo do Pará é gente de bem. Olha aí, meu amigo. Amazonense que quer vida fácil e acontece isso daí, Valdir. Mas, felizmente, a polícia conseguiu dar jeito nessa bandidagem, criminalidade que corrompe a nossa Manaus. Aqui na nossa capital, Valdir. Exatamente. Estou sabendo que foi mais de 2 milhões. Seria o valor dessa mercadoria. Bem mais de 2 milhões. Agora, nós sabemos que, infelizmente, eu digo assim, infelizmente porque nós temos uma estrada aqui que está interditada. Nós sabemos que é a 319. Mas, e assim, esses contrabandos é só pelo Rio. Vai para Belém porque é o meio mais fácil, Belém ou Porto Velho. A forma que eles tiram para, consegue tirar, escoar esses contrabandos daqui. Mas, assim, a gente espera que a parceria continue, Receita Federal, Polícia Federal, continue combatendo esse tipo de crime. Porque, com certeza, e chegar aos autores. Eu não sei quantos foram presos aí, que não chegou a notícia até a mim, mas continue fazendo essas intervenções no meio do Rio, ou mesmo no próprio Porto, que seja fiscalizado com mais eficiência. Parabéns, parabéns aí, a Receita Federal, parabéns, mais de 2 milhões aí que foram, vamos dizer assim, resgatados. E já seriam... Então, agora, eu quero chamar a atenção que, Luiz, dessa forma que a polícia interage, não só como parceria Receita Federal, que parceria também continue com a própria população, que é isso que a gente pede todos os dias aqui, a população interagir, fazendo as denúncias. Uma denúncia, essa apreensão da quantidade de droga imensa, teve participação de denúncias anônimas. A Polícia Civil foram lá, mas, assim, houve denúncias de dias atrás. Teve denúncias que foram investigadas e outras não, porque devido o efetivo que a gente fala sempre. Está de serviço hoje, amanhã não está. Mas, sim, continue nos informando, que aqui a gente vai passar para a polícia. E vocês também têm o número direto da polícia, tanto Polícia Civil como Polícia Federal, Polícia Militar, 190. É dessa forma que a gente quer continuar colaborando com esse programa. Com certeza, Valdir. Então, você que tem notícias sobre isso, que sabe alguma coisa, porque todo mundo sempre sabe, o problema é que você tem medo de falar. Olha só, ligue no 81, ligue no 190, ligue para o nosso programa, faça a sua denúncia. E não deixe de dizer, porque o que nós precisamos é colocar essa bandidagem atrás das grazes. Meu diretor, nome de quem, diretor? Nome de quem que a gente tem que mandar um abraço aqui no Facebook? A Regina. Cristina, um grande abraço, está nos acompanhando pelo Facebook, Valdir. O Jonas. Jonas, um grande abraço. Rosana. Um beijo para todo mundo no Facebook, meu amigo. Tu que é bonito, manda um para a Rosana também. Para a Rosana? Manda. Rosana. Daquele jeito. Um beijo para você, minha amiga, todo mundo nos acompanhando pelo Facebook. O WhatsApp aqui, diretor. O WhatsApp aqui para a gente pedir para o pessoal mandar aqui os abraços. Esse eu vou mandar para você. Aqui na tela. Continue nos acompanhando. Ó, 99207-0090, 99207-0090. Olha só, 10h42, mande sua foto no WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta na mira. Está no ar. Está no ar. Tá no ar. Tá no ar. Tá no ar.